Música Olá amantes da velocidade, chegamos a sétima etapa do campeonato gaúcho marcas e pilotos nessa temporada de 2018 Poli Position do garoto Ike Ramos, 1 minuto 28 segundos 051, quase gravadinho na casa do 1 minuto com 28 segundos Reparem que os 12 primeiros todos andando na casa do 1 minuto com 28 segundos Na classe N, a Poli Position do estreante Rafael Fleck, categoria Novato, larga na quarta colocação na segunda fila com o carro 76 E na classe B, a Poli, a Poli Flex Citroen, na quarta fila, a oitava colocação autoriza A direção de prova começa a primeira bateria Ike Ramos largou bem, mas já é ladeado aqui, hein, pelo Felipe Caqui Andrade no meio E o Rafael Fleck por fora de todo mundo, aparece também o 54 do Thiago Takadi Olha que chegada aqui na curva 1, nos últimos centímetros da curva 1 Ike Ramos na ponta, Fleck é segundo Caqui Andrade, depois Dudu Fuentes, Thiago Takadi por fora de todo mundo aqui O Paulinho Flores, grande Paulinho de carro novo, Paulinho Saída da curva 2, Mioleira, gente, olha que jardinagem 31, hein, do Diego Beretta Aliás, tá aqui o Maurício Pacheco, perdão, companheiro do Diego Beretta A bordo do carro número 31, mais uma dupla da classe Novato Olha o 3 que passou ali, a volta de Tito Dalmas Um dos mais populares, tá aí o Tito Dalmas Que retorna à categoria depois de bom tempo Onboard, Dieguinho Poçuelo, classe N, briga pelo título da temporada Contra o garoto Guto Rota Olha que tomada que botou aqui, um novato ali Otávio Bresolini, carro 63, anda muito bem Outro estreante no Marcas, aqui em Guaporé A briga de ponta, Ike Ramos, depois Rafael Fleck Impressionante, o bloco é impressionante Se 12 carros, né, andam no mesmo tempo, vocês imaginam isso Aqui o Alex Citron vai, tá sob o Tito Dalmas O Tito Dalmas tem a idade do velho Perla, viu O velho Perla já tá aposentado há anos, tem 63 anos E o Tito, com a minha idade, tá dobrando com a gurizada De carona, reparem que o piloto não pisca os olhos Isso é uma qualidade, uma característica de quem é piloto Opa, abriu o capô do Juliano Fantin Fechou o passageiro lá na rodoviária e acabaram não fechando bem Tiago Messias, 111, grande fera Tiago Messias do Marcas e Pilotos Vai dividir o carro com o Cláuber Rodrigues nesta sétima etapa do gaúcho Muito para ele, aliás, a paridade é a principal característica da categoria E até pelas características do circuito de Guaporé E o bloco se mantém praticamente um só Olha só, a gente curte a imagem aqui do Tiago Messias E consegue ver lá adiante todos os carros Dificuldade pro Juliano Fantin O equilíbrio do carro muda totalmente Tem alguém sentado no banco traseiro dele Eu acho que é o Alex Jones que tá na frente aqui do Tiago Messias Tá aí de frente o Messias Eu já tô avisando, hein? Fica afivelado na poltrona Porque a gente vai levar vocês direto ao borde Com praticamente todos os pilotos Olha aqui a briga, exatamente o Alex Jones Dando a maior pressão em cima do Juliano Fantin O Juliano Fantin foi acompanhando durante muitos anos do Tito Dalmas Eu acho que o Tito ficou com o Silves Viu aí o Juliano Fantin de retorno O Juliano Fantin já retornando, inclusive Ao melhor de sua forma Fazendo grande prova Agora um borde aqui com o Tiago Takagi Garoto do lado de gravata aí Neto e filho de piloto Esse menino já nasceu com DNA esportivo Olha a comunicação Olha ele conversando Outra coisa que a gente vai com o Kaki Andrade Que são os adversários E isso é que é interessante São os protagonistas na briga pelo Tito E os dois tão conversando Esse menino é um jovem piloto Já tem alguma bagagem O Tiago Takagi O Rafael Fleck sendo atacado pelo Takagi O Rafael Fleck também fez uma largada surpreendente Foi brigar pela ponta Agora que ele é atacado pelo Tiago Takagi Vai sendo superado Perdendo a colocação Mas ainda se mantém na primeira colocação Entre os pilotos da classe N Olha o Takagi Visualizou o Ike Ramos É a juventude do Marcas Aliás, essa categoria ao longo dos anos Passa nesse momento por uma fase de transição Eu digo isso porque acompanha a categoria ao longo desses 30 anos Novos valores Novos nomes vão surgindo No Marcas e Pilotos E certamente Dentro dos pilotos que estão em atividade Que estão na pista Hoje a gente vai curtir aí Muitos ídolos Olha esse segundo bloco Aqui no meio infantil Está segurando a bronca ali Olha que vem de gente em cima dele Aqui está o pelotão de ponta O primeiro pelotão Na boa colocação ali aparece o Alex Citron Continua liderando na classe B Largou na pole na classe B E vai liderando na classe B Olha o radiador Contorno de alta velocidade Olha o primeiro bloco São nove carros Entendeu? Depois o Juliano Fantin segura Esse segundo pelotão Olha que botada por fora Olha que botada por fora Impressionante Vamos ver de novo, Mosqueta Olha o Bresolim Se jogou para cima do Alexander C Outro que está de retorno Alexander C Mas que ultrapassagem Impressionante Uma curva de alta velocidade O segundo pelotão Meu vem comendo O foro vem comendo Olha aqui o Gutinho Rota Brigando com o Alex Citron O Thiago Messias vai acompanhando A briga dos dois Estão logo à sua frente À direita aqui O Guto Rota E depois o Alex Citron A finalidade que botada Rapaz aproximou Sentou no banco traseiro Do Alex Citron O Thiago Messias Contorno da curva 1 Olha aí que legal E a gente curte Outro detalhe Pega o dicionário aí Do significado dos sinais Porque o que os pilotos conversam É impressionante Olha, ele está sinalizando Agora sim O Citron viu Vai permitir ultrapassagem Permitir ultrapassagem Só que na garupa Olha quem aparece ali Aparece o Guto Rota Então abriu espaço para 1 O Citron nem viu o Rota Aqui do lado ainda E outro detalhe Percebam que o piloto Não pisca os olhos E corrida de motocicleta Então é mais impressionante Porque os caras dão 15 voltas Sem piscar os olhos Agora o Guto Rota Um borde com ele Dá uma carona para a gente aí, guri Esse menino anda muito Olha lá Teve Dá uma tirada de pé Para evitar um choque Na traseira do Citron E que vamos na ponta Tiago Takagi Aí está a ponta Pelo carro do Tiago Takagi Divide o carro Com o Marquinho Silveira Uma dupla Que tem feito Muito sucesso Nesses últimos anos A briga Esparamos um pouquinho mais Aqui o Benício Andrade O Dieguinho Poçoelo Outra Vez de novo Outra vez de novo É muito bom, hein, pessoal Desculpa Essa foi Essa foi um agafe mesmo Com o Maurício Pacheco Brigando com o Dalmo Carneiro Olha só De porta aqui Com o Dalmo Carneiro E na frente do Maurício O outro Seu charal Maurício Deckman Com o carro 22 Está aí o grupo O pelotão visto de fora No carro número 4 O Tiago Silva Que divide o carro Com o Cristiano Bandeira E o Davi Oliveira Vem na sequência ali Com o carro número 41 E atrás deles ainda aparece No mesmo bloco O Tito Dalmas Olha o perno aqui Fazendo a narrativa Para vocês conhecerem A maioria dos pilotos Que estão Nessa prova Nós dando uma carona aqui A briga do charal Maurício Deckman Vem lá De Santana Do livramento Meu conterrâneo E o Maurício Pacheco Que divide o carro Com o Diego Beretta A gente agradece As equipes Por cederem As imagens Certamente Enriquece bastante O programa Está aqui o Tiago Takagi E ele ainda tem O contato visual Entrando na reta Com o Ike Ramos São dois jovens pilotos Opa 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 Caiu Caiu A palanca de marcha Caiu Ficou trancada Em quarta marcha Olha a torcida Do Guto Rota Olha a família Do Guti Estavam bem na frente Da torre De transmissão O Guto Rota Brigando com O Rafael Fleck A gente vê de novo Os dois saíram Beliscaram fora Da zebra Habilidade da gurizada De novo com o Citron Bonito o carro do Citron Carrinho novo Guiando bonito Opa De terceira para quinta O Citron está sem Quarta marcha Já é alcançado Pelo Alex Schons Vem junto com o Alex Schons O Otávio Bresolim Perde duas colocações Não tem o que fazer Mas se mantém tranquilo Olha essa briga quente Dudu Feites no 90 E Bruno Secanho No número 9 O Coro Comendo Vale a terceira colocação Vale o terceiro posto O bicho pegando No circuito Serrando de Guaporé Aqui Ombord com o Bruno Secanho Na briga pelo terceiro posto Segurando a onda o Bruno Outro jovem piloto Da categoria Por isso que eu falo Que o Marcas hoje Enfrenta Um momento de transição Novos valores Que constituem O circo da velocidade Do Marcas e Pilotas Categoria Com 40 anos de existência Uma das categorias Mais tradicionais E aqui O Thiago Takagi Com a quarta no corte Vai no corte Ele não tem o que fazer Não tem quinta Sinalizou Olha a pilotada conversando Tô sem quinta Vai-se embora E ali Ele facilita a ultrapassagem Exatamente do rival Pelo campeonato Do cara que disputa Do carro que disputa O campeonato Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ainda sinalizou Facilitou Poderia ter lutado E tal Mas não Piloto muito inteligente O Thiago Takagi Esse menino Quando apareceu No automobilismo Já apareceu Como promessa E ele Confirmou O que a gente Esperava dele Última volta Ike Ramos O pai dele O tiro Deve estar enlouquecido Tá aí Um menino Que nasceu Pronto Esse menino Subiu dentro De um carro E saiu vencendo Aqui o Citron Largou na pole Na B Vai perdendo Colocações Agora o Demilson Andrade Alcança ele A falta da quarta Marcha Acabou deixando Difícil Vai também O Dieguinho Possuelo Coloca o carro Cinquenta e seis Do lado Vai perdendo Colocações na B Mas repito O Alex Citron Permanece Tranquilo Às vezes o piloto Fica o cara A ver Quando o cara Tapê da vida Eu amei isso Na expressão Tá aí O Dieguinho Possuelo Tá em cima do Citron Viu que o adversário Tem dificuldade Parte pra cima Vai-se embora É lei da selva Meu animal ferido No meio da pista É atacado Imediatamente E o Citron Vira alvo Tá aí Vem Ike Ramos Pra receber A quadriculada Preta e branca E um abraço Com a vitória Vence o garoto Ike Ramos A primeira bateria Do Marcas Em Guaporé Na classe Novatos Vence o Guto Rota Em sexto Na geral E na classe B Vence Alexander C Na décima colocação Na classificação Geral desta Primeira bateria Sétima etapa Do Marcas E pilotos O coro Comeu de verdade Brincadeira Olha só a festa Do Ali a festa Do Guto E aqui Ike Ramos Também faz a sua festa Vencedor da A Vencedor da N Dois jovens meninos Dois jovens pilotos Que comemoram Muito as suas vitórias Nós vamos para a largada Da segunda bateria Grid invertido Entre as oito primeiras colocações Com isso O Thiago Messias E o Cláudio Rodrigues Do carro 111 O Cláudio Rodrigues Que está a bordo do carro Vai largando na pole Do lado dele Já aparece o Rafael Fleck O Gutinho Rota Vem sentado No banco traseiro Do Cláudio Rodrigues Depois o Marquinhos Silveira Que também furou bem Largou bem O Marquinhos Silveira O carro que largou Lá da quarta fila Já aparece na terceira O Opa Já aparece na segunda Grande largada Do Marco Silveira Ainda citei O fato do sucesso Da dupla Do Thiago Takagi E Marco Silveira Dois produtos Que estão fazendo Uma baita temporada A gente vai pegar Uma on board Leva a gente junto Marquinhos Na largada Primeira Segunda Terceira E no primeiro momento Até Não foi uma largada Surpreendente Mas ele vai dar O engate Muita gente Já vai Olha Vai se formando Uma fila Aqui Olha o que ele botou O Bruno Secanho Botou o Dudu Feitos Botou o Guto Rota Botou O Cláudio Rodrigues Por fora Por fora Em cima do Cláudio Olha que largada Do Marquinhos Silveira E vai botar O Cláudio agora Não botou Na uma Bota na entrada Da dois Já visualiza Ao Rafael Fleck A gente embarca O Marquinhos Silveira Valeu a carona Só valeu Aí vem eles Fleck na ponta Para delírio Do papai Jorge Fleck E da mana Também Que estava lá A mana do Rafael Olha o Guto Rota Olha os olhos Esse menino Vem consagrado Do kart Excepcional Piloto do kartismo Excepcional E quando a gente Fala num kartista Excepcional A gente já fala Num baita piloto Olha o menino Um olho no peixe E outro no gato E são dois grandes Colegas São meninos Da mesma idade Há poucos anos Brincavam juntos Já Olha só São muito amigos Mas o Guto Rota Disse assim Espera aí Agora não Eles são parceiros São amigos Ainda são jovens Mas são amigos Desde criança De pequenos Agora não Segura Agorizada conversando O Diego Bereta Agora Nos dando a carona Para cima Do Paulinho Vidalete No 56 Opa O Paulinho Não se entrega Os carros Se tocam Opa Mas foi sem querer Foi sem querer Tá aí o Diego Bereta Dizendo Não tem nada com isso Paulinho Vidalete É bacana O Juliano Fantin Se aproveita Ali o carro O Juliano Fantin Grande piloto Do Marcas Alguns anos atrás E voltando Repito O Fantin Tá de novo Agora Nesse momento De largada Já não tá Tanto Essa prova Não foi a melhor prova Pro Juliano Fantin Tá aqui Rafael Fleck Marquinhos Silveira Por fora Briga da ponta Olha o Marquinhos Olha Bela imagem A gente curte A pilotagem O Marquinhos Tá tranquilo Porque ele piscou os olhos O Marquinhos É o cara mais seguro Um ritmo forte Briga de ponta Aqui Rafael Fleck Não dá Não dá moleza não Grande prova Desse menino Rafael Fleck Largando na segunda fila Cravando a pole Na classe N De fora agora Da Fleck Marco Silveira Depois Dudu Fuentes Bruno Secanho A entrada da curva 1 Aliás saída da Da curva 9 Da curva da vitória E a entrada direta Aqui o Claudio Com alguma dificuldade Tá aqui o Davi Oliveira No 41 Eu digo dificuldade Com o Claudio Rodrigues Porque ele largou Na pole E perdeu várias colocações Nesse momento Na prova Briga bonita O Marquinhos Silveira consegue Abrir em cima do Fleck E nesse momento Olha O ataque Do doblechapa Dudu Fuentes Pra assumir A segunda colocação Belíssima Outrapassagem Do Eduardo Fuentes Opa Opa Um toque Entre os pilotos Bruno Secanho Contra o muro De proteção Bate O Rafael Fleck Vamos ver de novo Em câmera lenta Os carros se tocam Ali o Bruno Secanho E o Fleck E se tocam de novo Leve toque Na traseira Num ponto De alta velocidade Entre as curvas A gente vai ver Dentro do carro Tá aqui o Fleck Por dentro Estamos on board Com o Bruno Secanho Obviamente que fica Pequeno o espaço Foi aquele primeiro No segundo toque Ficou pequena a pista Ficou pequena a pista Ficou pequena a pista Ali A gente tinha que ter dado Uma aliviadinha no pé Ficou pequena a pista Se é aquela Jovens Não tem Às vezes a gente tem que tirar o pé Muitas vezes a gente tem que botar o pé No freio Pra vencer Olha só a briga Do Dudu Fuentes Atacando o líder O dobro é chapa Ataco Ike Ramos Que largou de oitavo Já é terceiro Depois aparece O Clayton Salcedo No quatorze Guto Rota No vinte e nove Quinhentos quatorze Com o Christian Matzalem E o dezessete Com o Paulinho Ricardo Que largou lá de trás E já aparece Aí tá o Paulinho Flores Paulo Ricardo Flores On board Pô Paulinho Como é que tu chegou aí tão rápido O Paulinho fez uma baita Tua largada Eu casualmente consegui Visualizar Lá da torre No momento da largada Ele largou muito bem Encheu o cano Na largada Galgou colocações E vem com o carro dezessete No primeiro bloco É o sexto colocado Lembrando que esse trabalho Da inline produtora A minha chefia aqui Sob a batuta Do gringo Marcos Mosqueta Olha aqui Que imagem Que imagem Praticamente toda a categoria Na mesma imagem Uma frenagem forte No contorno da curva Olha o toque Entre dois pilotos Guto Rota E o Christian Matosalem Agora se encostando Mas se acomodaram O Alex Citron Vem em cima Tá aqui o Citron Carro número um Vai pro ataque Na curva dois Por fora Aqui fica difícil Se defende O Augusto Rota O Augusto Rota Sabia da presença Da família dele Correu muito seguro Esse menino Nessa prova Em Guaporé Fiz uma baita De uma prova E o apoio da família Opa Houve um toque Aqui hein Houve um toque Se encostaram E se acomodaram Frieza Mas perdeu colocações O Augusto Perdeu três colocações Passaram de viagem Por ele agora E bastou um toque Aí por fora A gente vai ver isso Mosqueta Olha aí O Citron Eu acho que se encostou Exatamente com o Citron O Citron foi lá pra fora O Guto espirrou Aqui pra dentro Só que a turma Que vinha por fora Passou toda Perde colocações Guto Rota Na ponta Marcos Silveira Dudu Fuentes Depois Clayton Salcedo Paulinho Flores É o quarto O grande Paulinho Passou Do Ike Ramos Que caiu pra quinta Colocação Opa 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 Clayton E Paulinho Se encosta O Paulinho Esparrama Vai pra fora Da pista E pareceu Involuntário Vamos ver o que houve Caiu o Paulinho Vai voltar Grande prova Do Paulinho O Paulinho Tá de equipe nova Agora atendido lá Pelo Rodrigo de Mari Pelo que eu curti Eles se curtiram muito É aquele namoro novo O pinote preparador Vamos ver Olha Eu tive a impressão Que alguma coisa Aconteceu na frente No momento Que o Paulinho Tava no retrovisor Meu Ficou pequena Na pista Olha Botada O Fuentes Reta Marquinho Silveira Marquinho Silveira Vem pra vencer a segunda bateria Grande vitória Recebe a quadriculada Preta e branca Marquinho Silveira Valeu Marquinhos Andando muito Em 2018 Vitória na segunda bateria De Marcos Silveira Na classe A Alex Citron Na classe B Com a sexta colocação Na classificação geral E Otávio Bresolim O estreante Que vence Na sua primeira prova Aqui em Coaporé Festa No parque fechado Festa Na sétima etapa Do campeonato gaúcho De marcas e pilotos Grande Marquinhos E o Marquinhos Olha aí Tá aí o pai O pódio da classe A Com o Ike Ramos O degrau mais alto A felicidade ali Do Clayton Salcedo Do Caqui Andrade Na segunda colocação E Thiago Takagi Marcos Silveira Em terceiro Na classe B A vitória E o retorno De Alexander C Em segundo Demilson Andrade Em terceiro O Alex Citron E aí O pódio da classe N A festa da gurizada No degrau mais alto Do pódio O sorriso do Menino Guto Rota Com o Poçuello E Vidalete Em segundo E o Otávio Bresolim Em Aliás Perdão Em terceiro O Diego Poçuello E Paulinho Vidalete Em segundo O Otávio Bresolim Mais uma vez A gente agradece Vocês que curtem O Mundo da Velocidade Eu tenho certeza Que esse programa É editado Eu digo cortado Pelo Marcos Mosqueta Ficou muito bom E a gente leva Essa imagem Da festa Das famílias Do automobilismo Gaúcho De competição Marcado o nosso encontro Oitava etapa Em Tarumã No início de novembro Nós estaremos lá Se Deus quiser Valeu gurizada E a gente leva